Fala pessoal, Raquel da Educação com Nina. Hoje eu acho que uma semaninha tem que a Nina tá aqui em casa, tá? A Nina tá aqui na esteira. E eu quero mostrar pra vocês uma coisa legal. Os cachorros, minhas cachorras tão aqui, tá? Ema, e Pipa, e Kika, e Lucy, tá? Qual que é o lance que tá rolando aqui? A Nina frequenta uma escola pra cães. Ela tá relativamente acostumada com o contexto de cães ao redor dela. Mas ela é uma cachorra reativa na guia. Na guia, em situações de gatilho, dentro do carro, coisa desse tipo, tá? O que normalmente acontece com cães que são reativos assim, não é necessariamente um problema de convívio com outros cães. Mas é um problema de controle em relação a movimento, excitação, agitação, tá? A Ema e a Pipa. A Ema tá aqui, a Pipa tá ali. A Ema é uma cachorra bem agitada. Normalmente quando ela tá aqui junto com a Pipa, ela corre, elas brincam bastante, elas interagem bem. E isso normalmente é um gatilho pra cães como a Nina, tá? Não que isso seja o pior dos gatilhos dela. Mas se a gente considerar que ela precisa se controlar e não se envolver na confusão, no tumulto, isso é um teste importante pra ela. Eu gosto de fazer isso quando os cachorros estão na esteira, tá? Primeiro por segurança, porque eu sei que ela não tem como sair dali. Eu tô aqui do lado também. E essas cachorras que são soltas são minhas. Então são cachorras que eu consigo controlar com mais facilidade. Mas isso é um exercício importante. Às vezes, não sei se vocês entendem. Quando eu posto bastante cães na esteira aqui, tá vendo? A Kika foi lá, chegar um pouquinho perto dela. Quando eu posto, às vezes, cães na esteira aqui com outros, outros, o cachorro não tá só fazendo o exercício físico da esteira, tá? Ele também tá fazendo um exercício de observar, olhar e não se envolver. Isso talvez seja um dos exercícios mais importantes pra cães ativos. Eles precisam aprender a lidar com isso. E eu gosto muitas vezes de trazer a Ema pra cá em situações desse tipo, porque ela é mais agitada, ela é mais espelhada. Então, principalmente, ela com a pipa, elas tendem a interagir mais. Isso acaba desencadeando um pouco da relação, daquela reação do cachorro de fazer, ah, vou mexer, vou me envolver, vou lá entrar. Mesmo que não seja no sentido de agressividade por si só, mas empolgação, excitação, é impulsividade. Que é o problema de muitos cães ativos, tá? Então, por isso que a Nina tá aqui. E essas aproximações, assim, por exemplo, a Kika, por exemplo, não é um problema, tá? Porque a Kika é uma caixa amostra aqui, mas eu posso tirar ela dali quando eu quiser. E o lance dela são essas empolgações. Então, só pra clarear um pouquinho pra vocês, é isso, tá? Esteira, num contexto como esse, não é só o exercício físico, tá? É o exercício físico, mas é também o desafio de controlar o impulso, de se envolver na situação que tá acontecendo fora da dinâmica da esteira. Tá bom, gente? Vamos que vamos. Semana 1, Panina.